Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontiz e eu venho com uma decoração bem rapidinha. Esse bolo é um bolinho que no final da decoração ele pesou 1,3 kg, tá? É uma decoração bem simplesinha e bem clássica e esse bolo seria como se fossem aqueles bolos na caixa de leite, entendeu? Só que lembrando, gente, eu vi muita gente aqui no YouTube falando para assar o bolo na caixa de leite. Uma que dá mais trabalho, tá? E outra que se você assar um tabuleiro retangular grandão e depois vir cortando e recheando, é muito mais fácil. Ou até mesmo você rechear, montar, assar na forma retangular, depois você vem, recheia ele e depois você corta no tamanho de um bolo de caixinha de leite. Seria mais interessante, tá? Cuidado, pessoal, as caixinhas de leite, caixinha de leite condensado, elas não foram feitas para ser aquecidas. Pode ter liberação de algum produto químico no meio do seu doce de leite, no meio da sua massa de bolo, enfim. Enfim, então, tome bastante cuidado, esteja bem segura, estude sobre isso para depois você ter segurança o suficiente para poder fazer, tá, gente? Nem tudo que a gente vê na internet é verdade, nem tudo que a gente vê na internet pode ser feito, ok? Então, com o bico aí, eu escolhi o bico para fazer a lateral, eu escolhi o bico 124 e para fazer as rosetas aí, o bico 1M. Eu usei o azul, o azul anis para fazer a lateral, vocês podem ver que está mesclado, porque eu coloquei um pouquinho de chantilly branco e um pouquinho de chantilly azul anis, tá? E para fazer as rosetas, eu utilizei o vermelho morango e para fazer essas folhinhas, gente, eu usei um verde mais vintage e coloquei essas miçanguinhas aí na parte de cima do meu bolo, tá bom? Gente, eu não tenho o número desse bico, mas ele faz esse efeito que eu mostrei para vocês da folhinha, tá bom? E olha como fica lindo o nosso bolo de 1,3 kg, uma coisinha mais bonitinha, pequenininho, lindo! Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!